Marliette Moraes. Marliette. 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 O cérebro pode ser treinado a fazer atividades não prazerosas? Isso é legal mesmo. O TDAH, ele chega num momento onde ele consegue fazer atividades não prazerosas? Como qualquer pessoa, sim. Mas a execução do comportamento, ela não é apenas... Ela exige também neuroquímica. A dopamina é o neurotransmissor responsável por entrar em ação. É a diferença de você sentir sede e você ter a sagacidade de levantar da tua cama, ir lá na cozinha, encher o copo e tomar um copo d'água. Geralmente uma pessoa que tem menos dopamina... Eu usei um exemplo meio esdruxo, mas assim, a pessoa que tem menos dopamina, ela vai esperar a sede secar tua língua até ela... Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá na cozinha e pegar uma água. Mas é isso mesmo. Se a gente tira a dopamina de um rato, ele não faz xixi, não vai ao banheiro e morre. É, não é. A pessoa com TDAH, ela não tem dopamina. Ela tem, mas é menos. Lembra da gotinha. É um gota a gota mais fraquinho. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Tudo ajuda um pouquinho. Treinar o seu cérebro a fazer atividades chatas e pouco prazerosas vai ajudar um pouquinho, mas vocês não podem esquecer que entrar em ação, se engajar e permanecer engajado em atividades prazerosas ou não, exige alguns neurotransmissores, principalmente dopamina. Então, se você tem um cérebro que não tem tanto a quantidade suficiente, que tem essa escassez, você vai ter uma dificuldade naturalmente maior. Mas sim, treinar vai sempre ajudar o processo, vai tornar o processo menos penoso. Por quê? Uma das coisas que faz com que você evite entrar em ação uma pessoa com TDAH não é apenas o fato de você saber que aquilo vai te dar trabalho, que aquilo é chato, é moroso. Mas é a falta de clareza dos passos. Fazer atividades ordenadas e cadenciadas é difícil pro TDAH. É por isso que eu gosto de usar uma regra que eu tenho no programa do TDAH, que é a regra dos três comandos, dos três passos. Ou três comandos. Que é, se você combinar alguma coisa com seu filho, combine até três. Por exemplo, filho, pra você jogar videogame, você tem que chegar do colégio tomar banho, botar o tênis na gaveta do tênis e botar a roupa, não seja roupa suja. Se você botar mais coisas, fazer esse cadenciamento no cérebro do TDAH não fica muito claro, não fica muito fácil. Então é interessante que você reduza isso pra até três. Não inventa de fazer um monte de coisa, com um monte de passo a passo pra ele fazer, porque ele vai se atrapalhar e aí pior. Ele não vai se atrapalhar, ele vai se atrapalhar uma vez. Da segunda vez ele vai desistir, vai abandonar. E você não quer que ele abandone. Então assim, eu sei que o seu filho não apenas demora pra tomar banho quando chega em casa, joga a roupa no chão e não bota o sapato na sapateira. Ele também faz outras coisas. Mas pega as três principais coisas que te incomodam. Três principais comportamentos que ele tem que te incomodam. E combina o game com o seu filho com isso. Você quer jogar videogame? Você quer ter liberdade? Quer fazer tal coisa? Faz essas três. É só isso que eu te peço agora. Pô, isso é bem legal, cara. E depois de um tempo, você pode... Depois de um tempo assim, tipo assim, pô, você já tá fazendo legal esses três. Vamos fazer mais uma? E aí você dá um bônus pro menino, leva pra tomar um açaí, sei lá, qualquer coisa. E aí você lentamente, depois que aquele comportamento já ficou muito familiarizado, você entra com uma próxima etapa, uma próxima ajuda. Agora, voltando um pouco aqui à sua pergunta. A pergunta que chegou. A falta de clareza do próximo passo é um dos grandes motivos pra que a gente tenha uma procrastinação crônica. Por exemplo. Ah, Yuri, você tem que... Sei lá, cara. Tem que fazer um roteiro aí pra um vídeo novo aí, diferentão. Só que esse roteiro pra esse vídeo novo, eu vou ter que pesquisar em várias fontes. Vou ter que olhar uns negócios na gringa, porque é um conteúdo que não tem aqui. Então, tipo assim, eu tenho tantas coisinhas pra fazer e eu não tenho clareza de qual é a ordem. Tipo assim, primeiro, olhar o conteúdo da gringa. Segundo, anotar tal coisa no caderno. Terceiro, abrir o Premiere. Sei lá. Como não tá cadenciado claramente na minha cabeça, e isso é um fator absurdo que vai me fazer procrastinar. Você só vê aquilo como um amontoado de problemas. É um amontoado de problemas. Sendo que se eu tivesse, por exemplo, um grilo falante, e ele não vai executar pra mim, ele vai dizer assim, Yuri, você tem que fazer esse vídeo difícil, né? Ó, eu acho que o primeiro passo é trazer clareza. O grilo falante vai trazer clareza. Yuri, eu sei que você tá procrastinando, porque você tem essa tarefa e você não sabe por onde começar. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que o primeiro passo é você procurar o conteúdo da gringa. Por causa disso, disso, disso. É, beleza, faz sentido. Isso já reduz um pouco a ansiedade. O segundo passo é você pesquisar tal coisa e fazer tal anotação. O terceiro passo é você gravar dessa forma. Então, quando alguém te ajuda, ou você ou alguém te ajuda, um agente externo, te ajuda a trazer essa clareza do cadenciamento, isso já reduz bastante a sua procrastinação, e você vai naturalmente produzir um pouco mais, ter um desempenho um pouco melhor. O TDAH, ele tem dificuldade de fazer sozinho esse negócio. Tá, eu tenho essa tarefa, que é postar um vídeo. Daí, vamos separar ela em três, sei lá. Roteiro, edição e thumb, um exemplo. E aí, ele vai, tá, agora eu pego o roteiro. Pra fazer o roteiro, eu preciso pesquisar sobre aquele assunto. Pra pesquisar sobre aquele x assunto, eu tenho essas três fontes. Ele tem essa dificuldade de esmiuçar uma tarefa? Esmiuçar as etapas da tarefa. Gente, a diferença de um TDAH que é inteligente, pra um TDAH que é inteligente e rico, é alguém que executa. E a falta de execução vem, muitas vezes, da falta de clareza. Aliado à questão dopaminérgica. Isso a gente já sabe. Eu tô falando o seguinte. Você precisa ter um nível de autoconhecimento, de psicoeducação elevado, pra entender exatamente por que seu cérebro tá te sabotando. Há tantos anos. Por exemplo, eu sei que eu preciso do meu grilo falante, mas eu não descobri isso com seis anos de idade. Eu descobri isso muito tempo depois. Que começou a fazer sentido que as coisas só vão pra frente quando eu tenho algum tipo de amuleto, alguma coisa me orientando um pouco ali. E às vezes, cara, é essa a diferença entre você que é extremamente inteligente, você pessoa X, que tem TDAH e é extremamente inteligente, e alguém que tem TDAH é extremamente inteligente, mas consegue executar, e o resultado disso é você ter sucesso na sua área profissional. Por exemplo. E aí 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 E aí